E agora com vocês para o nosso super bate-papo do Noivo e Música 1 ano, Roberta Campos. Boa noite, prazer estar aqui participando desse evento tão bonito, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Obrigado, Roberta, eu sou fã gente, estou tremendo aqui, vamos lá. Roberta, de janeiro a janeiro provavelmente é uma das músicas mais tocadas em casamentos. Conta pra gente como é que você compôs essa canção e sobre a sua parceria com o Nando Reis. Então, essa é uma das minhas canções mais antigas, eu fiz em 99, tem bastante tempo. E quando eu assinei o contrato com a DEC, minha gravadora, em 2010, eu imaginei o Nando, já meio que na produção do disco, eu imaginava a voz dele na música e falei com o meu produtor que entrou em contato e ele foi super gentil em aceitar o convite de participar do disco comigo. E foi muito feliz, assim, que as pessoas, eu acho que passaram a prestar mais atenção, assim, até na música, pelo nome do Nando também, e até pela música em si, né, que eu acho que rola uma identificação muito grande. É, e ela embala realmente as trilhas sonoras de, no mínimo, 80% dos casamentos aqui em Brasília. Então, eu tô aqui pra te falar isso. Ai, fico feliz em saber. Tá de parabéns. Bem legal. A música Porta Retrato, do seu último álbum Todo Caminho é Sorte, foi composta aqui em Brasília, né? Sim. Eu vim fazer um show em 2000, acho que é 2011, 2012, e foram dois shows, na verdade, eu fiquei um dia, um dia foi muito corrido e o outro eu fiquei, assim, não tinha muita coisa pra fazer. E no hotel tinha uma janela bem grande, assim, e eu ficava olhando pra fora e não acontecia nada, não ventava, ninguém passava. E dali eu imaginei como se fosse uma fotografia, até me lembrou muito Minas Gerais, né, minha cidade também. Peguei o violão e fiz a música e é muito legal, assim, ter esse registro aqui em Brasília, que é uma cidade que eu gosto tanto. Há alguns anos eu acompanho em seu trabalho, Roberta, e em julho de 2016 eu tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro de ônibus. A viagem durou quase 24 horas e eu jamais imaginava que você estaria aqui. Na verdade, no meu coração eu imaginava que a gente ia fazer alguma coisa juntos antes, mas isso foi antes da gente até ter a ideia do Noivo Música. E a música Abre a Porta combina muito com as montanhas de Minas, você falou isso. Estado que eu nasci e cresci. Me fala um pouco mais das suas referências mineiras e dos seus cantores favoritos de Minas. Então, essa música, eu acho que ela tem muito a ver, assim, na época eu ouvia, sempre ouvia o disco do Clube da Esquina, os dois, o primeiro e o volume dois. E nessa época dessa produção do disco eu estava compondo, eu estava ouvindo muito o disco e eu acho que tive muito essa influência. Eu sempre ouvi bastante, também o Milton Nascimento, o Loborges, o Beto Guedes, 14 bis. Mas sempre fui muito ligada à música mineira. Eu acho que essa é que traduz mais, assim, a minha influência mineira. Abrigo é uma das canções da novela que teve colaboração da Fernanda Takay, né? Está tocando agora na novela das nove, não é isso? Outro lado do paraíso. Além dela e de Minha Felicidade, que foi tema da novela Sol Nascente, teve outras músicas também que foram trilhas de novela? Várias. Começou em 2011, em Malhação, com Varrendo a Lua. Não vou lembrar aqui. Eu acho que tem na faixa de 10 a 11 músicas como trilha de novela. Mas a que mais teve, assim, repetiu em emissoras, e que eu acho super legal é de janeiro a janeiro, que está na quarta novela já. Ela entrou em Carinha de Anjo também. Mas tem algumas músicas que eu tive esse prazer de ter em novela. Casinha Branca é uma bela canção e ela também foi responsável por despertar em você a paixão pela música quando você era criança, não é isso? Se você pudesse dar um conselho para os pais e para os noivos que estão aqui, que serão pais um dia, qual seria o conselho? Então, na verdade, eu vi meu tio tocar violão e cantar, né? E despertou a arte, essa arte em mim. E eu acho que o mais importante mesmo é cada pessoa, independente se é pai, se é tio, se é irmão, ou vizinho, sei lá, é sempre respeitar o que o outro sonha, porque cada um tem o seu sonho, né? E eu acho que a gente tem direito de viver ele. E sempre apoiar também, eu acho que é muito importante apoiar cada pessoa num sonho que ela tem. Bacana. Aqui em Brasília e também no Noivo e Música, Roberta Campos é a principal cantora que embala o Save the Dates, as cerimônias de casamento, primeira dança e ensaio dos noivos. Eu queria que você, Roberta Campos, sugerisse cinco músicas suas que mais tem a ver com casamento, na sua opinião. Ah, eu acho que de janeiro a janeiro, Minha Felicidade. É difícil de pensar assim, mas tem várias, né? Porta Retrato mesmo, eu acho que tem super a ver também. Janeiro a janeiro, Minha Felicidade, Porta Retrato, três. Faltam duas. Aqui. Olhando ali. Diário de um dia também. Diário de um dia. Então, para morrer de amor, seja como for, para morrer de amor, sou livre. E eu sou livre para estar aqui hoje com você e fazendo essa festa para vocês. E obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Estou feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada por virar. Obrigada. 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 Obrigado.